A Babilônia queima nos bequinas praça Cotidiana e dos vetos brasileiro Um motivo pra chorar, dois motivos pra sorrir Noi tá sem nada pra perder, mas tem muito pra conseguir Noi segue andando pra frente, noi não pode regredir Na outra eu falei que fumava Me mandaram country no Pidog Mas vai tomar é tanta pancada Que vai virar o Snoop Grog Eu vou arrancar a orelha Ele vai virar o Snoop Grog Porque conta a mim que não ganha Porque você nunca foi hip hop Seu aviso é unlock, caralho, tá bem Isso deve ser o efeito dela Você tá ligado, só que você apanha pra mim Mesmo que pôr a capela Eles tão dando tudo risada Você tá ligado quando eu tô rimando Só que sua cara que é engraçada Depois de apanhar você que sai chorando Sai chorando, meu amor chorou Eu saí de moto no Momololô Enquanto você fala na minha orelha Com um randada não é não disputou Então você não vinha aqui falar E você só vai falar e é groselha Pronto, vai começar Morre mavelha Não é morre mavelha Não manda quem todo mundo viu Antes eu mando a morre mavelha Do que manda só rima infantil Igual você bateu mano Você só mandou bagulho velho Que quem não quis ver Todo mundo fala Ó, eu, a J tá rimando Então mano, o que tem pra fazer Vamos vir pra uma dose Vamos fazer um bagulho Vamos ir ali ó na praça Mano, foda-se mano Eu sei que você é até o homem fumaça Só que mano, você é o homem fumaça Realmente, ele não é sujeito homem Ele é o homem fumaça Tá na semifinal Passa de um tempo ele some Já deu duas horas Já deu duas horas Porque mano, aqui na semifinal da noite Pede o melhor quem decora Na verdade quem decora até passa Só que decora não passa No preto ao final Porque mano, na final é o melhor da chave Você só rimou mal O чем do governo faz Vizes Baia do quem gostou das limas de basquete Bau Barra do quem gostou das limas de AJ A Jota! Acabou na ordem certa. A Jota! Basque! Basque, uma zero e tudo que foi! Volta! O que vocês querem ver? Sangue! O que vocês querem ver? Sangue! Esse cara é sempre assim. Meu parça, se você vai perder, eu digo que sim. Porque o A Jota é aquele cara que é meu vacilão. Não manda rir, me fica, eu sou engraçadão, grita pra mim. Só que você é tipo Schuller, só que uma versão tudo errada. Você não, mano, você sabe que você é um arrombado. Se você daqui fosse MC, rapaziada, você ia se entender. Você chega na batalha, você fala, mano, hoje eu vou botar pra fuder. Aí você iria com o A Jota, você consegue ver. Você fala, caralho, o adversário é o A Jota. É mó, impossível perder. É impossível fazer uma batalha boa. Porque você vai querer essa calofrada, essa pita da sua pessoa. Você vai querer ser engraçado, esse cara aqui desconta. Ele realmente é o mais engraçado, ele é a maior piada pronta. É foda, tem que rimar assim. Tem que rimar trancando a ideia da passeada de todo mundo aqui, sabendo que é o fim. É o fim da sua história. Então pode rimar. Agora é só rimar véia que vocês vão escutar. Os caras quando eles não tem nada pra falar, eles começam a inventar história pra ver se eles podem ganhar. Pode falar, eu sou homem em fumaça quando eu improvisa. É porque a fumaça passa, mas o importante é que ela deixa a brisa. Já tá ligado? Eu vou te bater, essa é a verdade. Não fala de maconha, você dá um trago e tem uma coisa de ansiedade. Não leva todo mundo, isso pagulha aí acontece. Só que você é tipo brisa, caralho, ele rimou e esquece. O bagulho já passou, já passou, ninguém lembrou. E quando lembra eles lembram. Basque, cara, cocô, você tá ligado? Ei Kevin, vai lá do Schuller. Essa sua rima aí deu até bug. Eu sou o Schuller, mas eu vou mandando bem. Ô Basque, você tá ruim. Tá tudo bem! Vencerou, 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 vencerou. Porra, a Jota que começa esse terceiro round. Caneli, você tá ligado pros dois teus, Cadê Cagre Duk? Col roku, bols! Númenos, alguém bicho Chargeira. Númenos, aquilo que eles tem que deslizar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? É pior, não foi, que eles tem que desenvolver Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? É sempre a mesma caminhada, é sempre os mesmos caras criticando as minhas piadas O Basque até tentou fazer essa parada, mas ninguém viu, ninguém viu Só a piada sem graça em toda praça que ele foi, a ele que virou debochado Porque ele sempre apoia, e quando apoia ele acha errado Aê Basque, todo mundo vem acompanhar, quem não rima só aponta o jeito do outro rimar Mas você acabou de fazer siu comigo, cê é burro pra caralho Quem considera inimigo, que a piada nessa graça é que eu não tentei fazer rir Eu só faço eles pensarem, porque eu sou um MC Mas eu não preciso fazer vocês pensarem que ele não rima nada Porque como eu falei, ele é pronto em uma piada Só com uma rima do Schuller que cê fez eles gritar Vou abrir a folha no Tik Tok pra você ter outra rima aqui pra mandar Arrooooooo! Cê se prepara, porque a minha rima é rara Vai tá ligado, que na sua cara dispara Ele quer rima do Schuller, então ele já se prepara Porque ele tem a doença do pássaro, cê já sabe o final do cara Caralho, só com rima do Schuller? Aí mano, isso tem maldade mano, vai tomar, não sei nem o que rima pro Schuller Caralho mano, na moral, o Schuller tem que saber nessa batalha e te cobrar direito autoral O Schuller Vai me cobrar o direito autoral Porque o cara é parceiro, eu ponho um baseado Ele é a mesma fita, é de igual Ele vai olhar e vai falar, cê gritou que tá tudo bem Olha que ironia, eu já bati no basso também O Schuller tem batalhão comigo Vai tomar seu bom, como eu disse, eu nem considero ele inimigo É a dupla, Jota e Schuller, eles dois são aliados O Schuller manda acima e ele bota o baseado Caralho! Caralho! Então vamos seguir o meu intuito de rima Se você era a dupla do Krauk, ele bota o carro e você é a gasolina Caralho! 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 Calalho! 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 Deixa aí O Schuller manda rima, eu boto o baseado Mas não o final de cadeia Engraçado que o Becker é preensado e mesmo assim o basso sabeia Oxi! Mano, você sabe bem como é Você também cola com o Krauk ou seu comédia ou seu mané Sem nenhum de dupla com ele e ainda perdeu aqui na fé Perdeu pra mim, deu de dupla e o otário ainda voltou a pé Eu tenho minha moto, eu não preciso tá na BMW pra eu poder tirar uma foto Mas tá ligado? A tua música do basso é o seguinte Leg na garupa da saco pop sem empino popó é na HB20 Nossa, que desfalque Os comédia quando eles tão perdendo eles ativam o botão Krauk Mas as quatro, meu porça, a rima é relevância Alô Krauk, tem mais um otário aqui babando seu ovo a distância Rebaixa! Aê, só um passe, hein? Vamo lá, pelo amor de Deus A Jota! Gol Basque! Gol A Jota! Gol Basque! Gol Meu parceiro Basque na final, barulho com a Jota! Gol A Jota!